Mas vamos agora a uma informação completamente infundada Olha como eu estou falando Ciro Gomes é agressivo, não sei o que e tal Mas você reproduziu ou criou Uma informação completamente falsa no seu programa Roda o vidro, diretor Naturalmente, ele acabou ficando pouco no MDB E foi indo para o PSDB, rapidinho Foi um encontro de estado no PSDB Que se ocupou seu primeiro cargo nacional Sendo ministro da Fazenda Durante o governo Itamar No início dos anos 90 Ajudando a implementar o plano real Mas ele ficou só quatro meses no ministério Depois de várias declarações polêmicas Ele foi afastado do governo Itamar Uma vez que o PSDB entendeu que o seu temperamento Estava atrapalhando a imagem do governo Às vésperas da eleição do Fernando Henrique Aí não, viu Gregório Aí não, aí é uma coisa absolutamente grosseira Que me faz desconfiar Por enquanto, ainda se você tem direito de pedir desculpas Todo mundo pode se enganar Me faz desconfiar da sua honestidade intelectual Quando você faz isso Eu não fui afastado do governo Itamar Nenhuma vez Eu fiquei ministro da Fazenda Itamar Até o último dia do mandato dele Aliás, eu fiquei um dia a mais Porque eu tive a tarefa de entregar o ministério Para o Pedro Malan No dia 1º de janeiro De 1995 E o Pedro Malan Era o meu presidente do Banco Central Agora, não sei se você pode desqualificar Mas assim, passou muito rápido Mas eu costumo trabalhar com muita intensidade O presidente Itamar fala para todo mundo E tem muita coisa, se você tiver boa fé De olhar na internet Depoimentos dele dizendo que o sacerdote do Real Foi eu, que eu que salvei o Real E aqui para nós Foi eu mesmo Que salvei o Real Que estava aí fazendo água por todos os lados Quando eu assumi Eu não fui indicado pelo PSDB Fernando Henrique indicou O Pedro Malan Indicou o Edmar Baixa E o Itamar não aceitou E me requisitou Eu era governador do Ceará Renunciei para servir ao Brasil O cidadão O cidadão não Vou voltar aqui ao meu amor Ao Gregório do Vivier, meu querido Eu saí, me arrisquei Sabe? A ser inclusive responsável Pela tragédia do Real Que estava fazendo água Eu fiz, eu criei ali naquele tempo Eu criei a TJLP Que você não tem ideia do que seja Nem é obrigado Mas é a taxa de juros de longo prazo Para proteger o empresário brasileiro Da taxa de juros mais abusiva Que eu estava conversando com o Eduardo Moreira Agora há pouco E separei a taxa de juros Do financiamento da produção Criando a TJLP Que essa gente agora Depois do golpe cancelou Eu criei a lei brasileira De participação dos trabalhadores Nos lucros e resultados das empresas E agora tu tem ideia do que é isso? Não É assim, olha Hoje os trabalhadores brasileiros Humilhados como estão Só tem um ganho acima da inflação Nos últimos anos Aquele da lei que eu criei Convenci o presidente Tamar De que quando a empresa vai bem E tiver um lucro Ela tem que distribuir Uma parte desse lucro Com seus trabalhadores Chama a lei de participação PLR Participação dos lucros E resultados Eu fiz a intervenção do Banesp Irmão Que era um emissor secundário de moeda Um momento de roubalheira E de corrupção Tudo isso foi ali nesse período Displicentemente Eu nunca fui indicado pelo PSDB Ao contrário O Fernando Henrique me vetava Completamente Porém O Fernando Henrique me pede Para ser ministro E manda eu escolher Qual é o ministério Que eu me sentiria bem Só para você saber Como não é verdade Grosseiramente Não é verdade Isso que você fala Sabe Não é humor isso Isso é uma coisa Muito ofensiva Muito grave O Fernando Henrique me pediu Escolha o ministério E está no livro dele Pede as pessoas Para te mostrar Ele diz lá Que eu respondi Com um sonoro não Sabe por quê? Porque o Fernando Henrique Já estava traindo Dos postulados do PSDB Que eu ajudei a fundar No Ceará E eu preferi ir para Harvard Depois você também Faz um deboche sobre isso Mas enfim Minha tarefa Como ministro da fazenda Foi colocar a casa em ordem E para colocar a casa em ordem Eu tive que contrariar Interesses poderosíssimos De quem estava lucrando Com aquele caos completo Lutei contra a bandalheira Nos bancos públicos Onde o Banesto Era o caso mais notório Como eu já falei Acabei com a farra Dos grandes especuladores Nas vendas dos comércios Cobrei impostos Sobre os lucros e dividendos Dos patrões Que depois foi revogado Pela turma que você defende Só o Brasil e a Estônia Não cobram Foi muito duro Do VV Muito duro Mas valeu muito a pena No final do governo Itamar A inflação despencou Para perto de zero O Brasil registrou Um dos maiores O maior superávit da história Você sabe o que é isso É o seguinte Num país em que O buraco nas contas do governo É o maior do mundo Ciclicamente Eu produzi a maior sobra De recursos Na boca do caixa No ano de 94 5,2% do PIB E entreguei o Brasil Com uma das menores taxas De desemprego De toda a nossa história E esta é a minha É a minha vida Bom, enfim Eu tenho muito orgulho Desse trabalho Que sinceramente Volto a dizer Eu acredito Que salvou O plano real Eu tenho muito orgulho Eu tenho muito orgulho